Como que a ES Telecom está montando a sua infraestrutura para entrar neste mercado de telefonia móvel 5G nos estados onde ela comprou a concessão, que foram Minas, Rio e Espírito Santo? Perfeito. Então a gente ganhou o leilão do 5G para o estado de Rio, Minas e Espírito Santo, como você falou. A gente está criando uma rede própria. A gente tem parcerias com alguns vendedores para a gente conseguir construir isso, tanto a parte de cor de rede quanto rede de acesso, mas em primeira linha é uma infraestrutura nossa própria que a gente vai operar. A gente está fazendo aqui a seleção das cidades, a gente tem obrigações vinculadas ao leilão de cobertura e além disso a gente está fazendo aqui uma seleção de praça onde a gente vai começar a nossa operação. O nosso foco original inicial é uma operação B2C ancorada nessa rede 5G, prestando o portfólio de serviço móvel e também o FWA de forma complementar. Mas você colocou aqui no painel, no Telco Transformation Natan, que vocês também vão brigar com preço, que vocês vão ter um preço atraente para caber no bolso do consumidor. Como é que vai ser esse equilíbrio entre preço e qualidade de serviço? Bom, começando pela qualidade de serviço, quando a gente olha o negócio das grandes operadoras que hoje dominam o mercado, você vê claramente os operadores prestando serviço em todas as cidades. Mas a nível de qualidade de rede em uma cidade menor é diferente do nível de qualidade de rede de serviço em uma cidade maior. Então quando você vai para a cidade, 40, 50, 70 mil habitantes, você vê um subserviço. A experiência que aquela população tem com a rede móvel é diferente da experiência que ele tem em cidades grandes. Então essa é a primeira componente, a gente entra com nível de serviço superior nessas praças. E obviamente nessas geografias a gente tem uma componente de bolso. A gente como é um quarto entrante, a gente tem que conseguir entregar um nível de serviço por um valor que caiba no bolso dessa população. Então é isso que a gente vai fazer. A gente vai entregar um nível de serviço superior, uma rede superior, mas com uma oferta de serviço que caiba no bolso dessa população. Aqui no evento se falou muito que o 5G é B2B. Você em nenhum momento falou no B2B. Vocês não vão competir nesse primeiro momento pelo B2B? Não, nós entendemos que o 5G é bastante polivalente. Você tem o negócio B2C, obviamente, e tanto da mobilidade quanto residencial. O negócio B2B, e aí você vai desde a rede privativa até uma oferta de serviço ao cliente de empresas. E também a possibilidade de fazer uma venda em atacado. Uma vez que a gente está construindo essa infraestrutura, tanto a parte de espectro quanto a parte de rede, a gente pode, vai fechar parcerias para prestação de serviço no atacado nessas geografias. Vocês vão contratar a rede neutra para aumentar a rede de vocês? Olha, a gente ainda não refletiu sobre isso, mas é uma possibilidade. A gente não está fechado a esse aspecto, mas no primeiro momento não é essa a nossa estratégia. Vocês estão construindo do zero uma rede 5G? Estamos construindo do zero uma rede 5G.